E há 14 anos aconteceu um colapso na pesca de sardinha aqui no Brasil. Os barcos capturaram 83% a menos do que a indústria estava preparada para processar. Para que crises como esta não ocorram de novo, a Gomes da Costa lançou o projeto Pescarias Sustentáveis. Esta indústria de enlatados vai apoiar a Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, acolher dados da pesca da sardinha e atum bonito listrado. A parceria pretende levantar informações que permitam que a pesca se desenvolva sem ameaçar a existência dessas espécies. O projeto apresentado na tarde desta sexta-feira se chama Pescarias Sustentáveis. Nós estamos tentando velar pela disponibilidade de recursos pesqueiros para gerações futuras. Há 14 anos aconteceu um colapso na pesca da sardinha. Os barcos capturaram apenas 17 mil toneladas em todo o Brasil, 83% a menos do que a indústria estava preparada para processar. Com a mudança do período de defeso, o setor conseguiu se recuperar. Para se ter uma ideia, no ano passado, os barcos capturaram 100 mil toneladas de sardinha no Brasil. A cadeia produtiva gera 10 mil empregos só em Itajaí e Navegantes, cidades que formam o maior polo pesqueiro do país. Agora, a Universidade quer garantir a análise dos dados para os próximos anos e o apoio do Ministério do Meio Ambiente na execução das ações que vão ser planejadas. Nós, da Universidade, nós trabalhamos com informações científicas, geramos informações científicas, analisamos as informações. Mas nós temos uma outra preocupação. É a implementação dessas informações em ações de governo. A Secretaria da Pesca vai exercer o seu papel de agente político, né? E buscando influenciar nas tomadas de decisões a nível de governo estadual, federal, sempre que for o caso. A sardinha é a espécie mais capturada no Brasil e o atum, a terceira. É o amadurecimento e a preocupação do setor produtivo com a questão ambiental.